Os deputadores do Parque Continental de São Vicente reclamam que cobras aparecem dentro de casa. Eles vivem em frente a uma área de manguezal, estão pedindo ajuda, chamaram o balanço, o balanço foi até lá. Não, nós não gritamos de medo não, mas encontramos uma região que as cobras têm entrado na casa das pessoas. A reportagem é da Carolina Yannelli. Balança! É cada história de assustar qualquer um. Minha neta estava brincando com a filha da vizinha, entendeu? Aí eu procurei o quintal todinho e não achei essa cobra. A tardezinha, quando eu fui dar uma varridinha no quintal, a cobra estava no canto do registro do relógio, enrolada no pano. Muito perigoso, né? A gente pode se deparar com ela dentro do quintal. O meu quintal mesmo, o portão, a entrada de carro, não pode mais entrar carro porque eu lacrei tudo, porque ela sempre entra dentro de casa. Histórias assim são frequentes e não deixam ninguém tranquilo no bairro. Em um dos casos, os moradores até tiraram foto da cobra no quintal de uma casa. Ano após ano, a situação só piora. É, com frequência a gente vê cobra na rua, correndo atrás de sapo, rã, entendeu? Aí elas vêm e a rã entra para dentro de casa, elas entram atrás da rã, para dentro do quintal, entendeu? De acordo com os moradores, as cobras em desse manguezal invadem as casas. Eles não sabem nem a quem pedir ajuda. E aí, nada é feito para diminuir os transtornos para quem vive na região. Dizem que isso aqui é a área da marinha, não pode asfaltar. Há 10 anos que eu vim morar aqui, sempre falaram para mim, ah, essa rua consta como está asfaltada. Mas só que até agora o asfalto só existe só no papel, né? Eu sei que eles deviam tomar providência e dar uma arrumada aí para nós, porque olha onde a gente está vivendo aqui. Pagamos um imposto alto aqui, entendeu? Para viver nessas condições. Nesta semana, recebemos imagens do balneário Guapurá de Itanhaém. Segundo os moradores, por lá as cobras também têm aparecido com frequência. E apesar do susto, ninguém se machucou. Este médico veterinário reforça que as cobras têm um papel importante no equilíbrio na natureza e que o ideal seria não matá-las, mas entende a preocupação que elas provocam. A gente costuma falar que, na verdade, as cobras não atacam. A gente fala de acidente ofídico, quer dizer, elas não vão atrás das pessoas. Elas têm, a pessoa passa perto delas, se sente coagida, aí elas atacam. Ele afirma ainda que a maioria das espécies não é peçonhenta e que são pouquíssimos os casos de morte causados por elas. Mas, mesmo assim, se acontecer algum acidente, tem que correr para o médico. Se a pessoa foi mordida por uma cobra, é importantíssimo, primeiramente, ela não fazer o garrote, não fazer o tourniquete. Por quê? Se não virando da cobra, a pessoa foi mordida no braço, a pessoa faz o tourniquete, aquele virando vai ficar concentrado naquele local e vai causar mais transtornos para a pessoa. O importante é a pessoa se manter calma e procurar rapidamente um posto de saúde. A pessoa visualizou uma serpente ao redor de casa. Na dúvida, é importante chamar ou o bombeiro ou a polícia ambiental. O melhor é tentar se cuidar, porque, pelo jeito, as cobras vão continuar a ser uma visita indesejada. A gente paga um imposto caro e não vê melhoria nenhuma aqui, só promessa dos vereadores, dos prefeitos, vem, nos abraça, depois que se elege, através do voto da população, some e não quer nem saber mais da população. Parece que eu estou ouvindo alguém falar, né? Parece que eu estou ouvindo alguém falar. Chega na época de eleição. Aliás, vem eleição aí! Chega na época de eleição, os caras aparecem, abraçam, beijam, pegam no colo o bebezinho, tomam café. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Eita! Sobamos! Não estou dizendo que é aqui, estou dizendo que é de uma forma geral, tá? Agora vamos aqui ao assunto em questão, apenas para dizer que nós estamos acompanhando este detalhe importante, que é a eleição que vai acontecer. Bom, enfim, nesse caso aqui das cobras que têm aparecido nesse bairro, nossa equipe foi até lá, conversou com os moradores, uma área de manguezal, entramos em contato com a Prefeitura de São Vicente, que informa que o terreno integra um loteamento particular. Novas construções do local estão impedidas devido ao embargo de órgãos ambientais, mas por ser uma área de manguezal, algumas espécies animais podem aparecer. Com relação à limpeza, a subprefeitura vai enviar na próxima semana um fiscal para intimar, e se for o caso, autuar o proprietário do terreno. Sobre a pavimentação, informa que o projeto de asfaltamento está pronto e será executado em breve com recursos do Estado. Além disso, como vimos na reportagem, caso alguém encontre uma cobra, o ideal é ligar para a Polícia Ambiental pelo número 3348 4750. 3348 4750.